Música Primeiro-ministro orienta membro-governo Sira a tolabelecimo subsídio dólar atosruá. Mas que lhe se reunião do Conselho-Ministro, nebe halau e a semana coto, governo halau na alteração da decreto-lei número tolunulo-resinghito, para rendir o número tolunulo-resinghito, lorunulo-resinghito, nebe halau e o subsídio dólar atosruá para cada uma cãe e a fim do ano o carácter universal. Uma vez que o governo apela a honra para o oitavo governo roto atua a consciência de labelecimo subsídio dólar atosruá, onde oferece falha para uma vulnerável Sira. Assuntos, a tolho se porta-voz governo no ministro, presidência do Conselho-Ministro, Fidelis Manoel Leita Magalhães, a fã em reunião do Conselho-Ministro e a palácio-governo dele, quarta-ném. Fidelis Manoel Leita Magalhães, a fã em reunião do Conselho-Ministro e a fã em reunião do Conselho-Ministro e a fã em reunião do Conselho-Ministro e a fã em reunião do Conselho-Ministro. Fidelis Manoel Leita Magalhães, a fã em reunião do Conselho-Ministro e 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 a fã em reunião do Conselho-Minist nacional na sociedade civil. Antes, o presidente da República José Ramos Horta propõe para o governo que o subsídio do dólar é o carácter universal mas que o governo é vulnerável no salário mensal menos do dólar. O governo prevê o orçamento milhão de nulo e o orçamento retificativo que o dinheiro é o pagamento do subsídio do dólar para o marco em roto e o timor em tomar. Agustin Da Costa, Jemen